Oi gente, tudo bem? Então vamos começar mais um study vlog Nesse study vlog eu assim não achei uma coisa muito tipo Alguma coisa assim que eu fosse falar pra vocês, mas como eu prometi que eu ia ter vlog ou study vlog todo domingo Então eu resolvi pedir pra vocês me fazerem perguntas lá no meu Instagram Sobre as coisas que vocês queriam saber do study vlog Mas antes eu quero mostrar uma coisa diferentinha pra vocês Porque hoje eu resolvi ler um livro, um livro que é o Cécio Que é o livro de clínica médica Ele tem todas as especialidades, olha esse livro aqui E daí eu tô lendo alguns temas específicos Que são temas que eu achei que não peguei muito na aula Ou esse aqui especificamente Eu só consegui chegar na metade do final da aula Porque eu tava numa... Como é que é? Numa cama? Tava sendo, tipo, participando de um evento E daí eu... de medicina, né? Que eu fui com certificadinho, tudo o professor que chamou e tal E daí eu não consegui chegar a tempo na aula Daí eu tô lendo porque, né? Tipo, perdi a explicação e tudo mais E... deixa eu pensar E quando eu acho que, tipo assim, tem poucas páginas Ou é um assunto que vale a pena ler no livro Aí eu leio, mas não é... Não é o normal, assim Não é o que eu faço sempre Eu normalmente fico mais presa nas anotações de aula Que é geralmente o que os professores vão cobrar Que é geralmente o que é mais importante Mas tem professor que... Tem assunto que não muda Que é sempre a mesma coisa Por exemplo, cirrose é uma coisa que não muda mais É... no máximo o que vai mudar é o tratamento Algum guideline, alguma coisa Aí eu pego da aula Se não, eu vou pro livro Porque a fisiopatologia As complicações são sempre as mesmas Tipo, não vai mudar assim tão rápido E nem tão fácil Então eu resolvi ler O meu livrinho Mas... então... Ah, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É uma coisa muito importante se fazer Quando você vai começar a estudar Pra uma prova que tem muito assunto Por exemplo, essa prova de agora Ela envolve cinco matérias Essa é a prova que eu vou ter essa semana Na verdade eu vou ter duas provas essa semana Mas eu tô falando da prova de quinta-feira Envolve cinco matérias Então é muito... muitos assuntos São muitos assuntos, obviamente Até que pra essa prova Tá um pouco menos do que nas outras Mas ainda assim é muita coisa Então é muito importante você anotar Todas as coisas que você tem que estudar Pra você não deixar nada pra trás Porque acontece muito com as minhas amigas Já aconteceu comigo de esquecer de estudar um assunto Bom, então... é... vou agora responder algumas perguntas Eu recebi muitas, muitas, muitas perguntas Então eu vou fazer... vou pegar elas Vou avisar vocês no Insta também Que eu vou fazer um Ju Responde, tá? Porque... tipo... não vai dar pra responder tudo no Study Vlog Porque vai ser muita coisa E vai acabar fugindo um pouco do tema de ser um Study Vlog Então eu escolhi aqui algumas coisinhas que eu achei que tem muito a ver com o Study Vlog, sabe? É... a primeira coisa é como é que eu faço pra fixar os conteúdos É uma coisa que eu sempre falo, gente É repetição Não interessa se essa sua repetição Vai ser falar olhando pra parede Repetindo o assunto Vai ser lendo várias vezes com atenção Ou fazendo um esquema e revisando esse esquema Até aquilo entrar na sua cabeça Às vezes tem gente que tem mais facilidade pra fixar conteúdos E tem gente que tem menos Ou às vezes um assunto te interessa mais Você fixa mais fácil Outro assunto te interessa menos E é mais difícil pra você fixar Então você tem que dosar o que é mais fácil O que é mais difícil pra você A maneira que funciona melhor Ou que vai funcionar melhor naquele dia Naquela hora Pra aquela matéria E escolher a maneira que você vai fazer pra fixar É... por exemplo Pra essa prova Eu tô vendo que eu vou escrever bem pouco Que eu vou mais ler E repetir E talvez fazer algum esquema ou outro Não vou ficar fazendo aqueles meus resumos bonitinhos e tal Pelo fato de ser muito conteúdo E de por eu não ter notado Uma grande efetividade disso Nas provas dessa matéria Nas provas anteriores Então eu vou mudar o meu método Porque eu não notei uma efetividade tão grande Nas provas anteriores Não sei se vocês conseguiriam entender Eu espero que sim Bom Outra coisa é com que antecedência eu estudo pras provas Gente, depende muito da prova Depende demais da prova Por exemplo Eu tenho uma prova terça-feira Que eu não comecei a estudar ainda Hoje é domingo E eu tenho uma prova quinta Que eu tô começando a estudar hoje Então Varia muito da prova Da quantidade de conteúdo O conteúdo O tipo da prova Varia Varia tudo Então eu sempre doso Matérias que tem mais facilidade Menos facilidade Melhor nota Pior nota Como eu tô indo no semestre Qual prova é mais fácil Mais difícil Matéria mais fácil Matéria mais difícil Qual vai ser mais fácil De recuperar a nota depois Ou a mais difícil Por exemplo A matéria de terça Eu tenho várias provas E a matéria de quinta Eu vou ter quatro provas No semestre Então tipo Se eu for muito mal Em uma prova Eu não vou ter tanta facilidade Pra recuperar a nota Então isso vai fazer Muita diferença E quantas horas eu estudo Depende da quantidade De horas que eu tenho disponível Pra estudar Ou do meu cansaço Por exemplo Mas geralmente Eu vou estudar Por exemplo Hoje eu vou estudar Umas quatro Cinco horas Aí na noite Eu vou estudar Mais umas três Quatro horas Depois mais umas três Quatro horas Antes das provas No dia anterior Eu sempre estudo Umas seis horas Por aí Seis, sete horas Se eu conseguir estudar mais Eu estudo mais Porque eu gosto De estudar por muito tempo Eu tenho isso De me concentrar E ficar concentrada Por muito tempo Então Isso não é Um problema pra mim Se eu sinto pra estudar Eu sinto pra estudar E eu sinto pra estudar E eu fico muito tempo Eu vou muito longe Né? Então Não necessariamente Porque eu estude Muitas coisas desse tempo Mas porque eu fico Muito tempo Em cima daquilo Pra entender Pra memorizar Pra gravar E tudo mais Bom, outra Agora outra perguntinha É se eu prefiro Folhas A4 Ou folhas pautadas Eu usava muita folha A4 Até um tempo atrás Só que eu comecei a achar Que elas ficavam Muito fininhas E muito amassadas Porque eu vi régua Pra lá e pra cá Mas eu gosto Dessa coisa de folha Sem linha Eu não uso régua Porque Quando eu tava Na quinta série Ou sexta série Eu tinha uma professora Que ela não colocava Linha nas folhas Das provas Pra gente aprender A escrever reto Sabe? Sem linha Então eu nunca precisei Usar régua 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 pra escrever reto Claro que as vezes Fica meio torto E tudo mais Mas no geral Fica bem retinho Bem bonitinho Eu não preciso usar régua E quanto as folhas Pautadas Agora eu tô um pouquinho Viciada nessas fichinhas Que elas são um pouco Mais grossas E tudo mais E... Opa Tá abrindo minha mão Pera aí São um pouco mais grossas E... Já vem cortadinha Sabe? Não dá trabalho De você ficar cortando papel E tudo mais Porque eu gosto desse tamanho Assim de resumo Sobre os meus títulos Muita gente perguntou Como eu faço esses títulos bonitinhos Já tem um vídeo aqui no canal Mostrando 10 maneiras De fazer títulos bonitos Eu pretendo fazer outros vídeos Se vocês quiserem Mostrando mais maneiras De fazer títulos É só deixar aqui nos comentários Falando Eu quero mais títulos Que eu ensino outros títulos Tem um milhão de maneiras De fazer As vezes é só Você só precisa ver Um título diferente Pra você ter uma ideia nova De como fazer Então eu posso mostrar Mais ideias pra vocês Só vocês me pedirem Aqui nos comentários E a outra pergunta É se eu faço Tudo colorido Ou se eu faço Tudo de uma cor Ou como é que é Bom Até um tempo atrás Quando eu não fazia Coisinhas bonitinhas Eu fazia tudo preto Ou tudo azul Ou tudo vermelho Ou tudo rosa Tipo eu não tinha Não tava nem aí Entendeu? Só que daí eu comecei a notar Que se eu fizesse bonitinho E com corzinhas E não sei o que Ficaria muito mais fácil Pra revisar E pra estudar depois Então eu comecei a fazer Normalmente eu faço De duas cores Por exemplo eu escolho Escrever tudo de caneta preta E ressaltar Ou fazer os títulos E essas coisas As coisas mais importantes De caneta rosa Eu não uso muitas cores Porque eu sempre Acabo me perdendo Então eu não consigo Fazer color code Também me perguntaram Sobre color code Eu não consigo fazer Porque as vezes Eu tô tão focada Que eu esqueço De mudar a cor Ou eu esqueço Qual que era a função Entre aspas Daquela cor Sabe? Tipo Ah essa cor é pra título Essa cor é pra isso Essa cor é pra aquilo Eu me perco Eu esqueço Aí eu fico irritada Enfim Eu acabo não fazendo Tanto que ó Se você olhar aqui Meu livro Eu sublinho ele Todinho Na mesma cor No caso amarelo Aí quando muda de assunto Eu mudo de cor É assim que eu Que eu faço Bom E pra finalizar Porque eu não quero Que estudar de vlog Fique muito, muito longo Porque eu preciso estudar E também porque eu quero Guardar as perguntas Pro Jiu Responde Eu vou avisar vocês Lá no Insta Que eu vou fazer Jiu Responde Porque gente Foram muitas perguntas O que eu vou responder É sobre estudar E ir mal nas provas Se isso já aconteceu comigo Como é que eu lido com isso O que acontece Quem me acompanha no Instagram E aqui no canal Percebeu que Nesses últimos tempos Eu tava muito estressada Eu tava chateada com o curso Com o curso não Com tudo que tava acontecendo E tudo mais E um dos motivos era esse Porque eu tava me matando De estudar E eu não tava vendo Resultados nas notas Não que eu Entende? Tipo Não tava rendendo Vamos dizer O meu estudo Não tava Refletindo No que deveria refletir Que no caso São as provas Não por falta de conhecimento Não porque eu não achei De estudar alguma coisa Não, não era nada disso Eu estudava muito Eu explicava o assunto Pras minhas amigas Então todo mundo ficava chocado Quando a minha nota vinha E eu comecei a perceber Que era porque Eu tava tão Com o assunto Na minha cabeça Que eu inventava hipóteses Que não existiam Na hora da prova Entendeu? Então eu passava do limite Tipo Eu começava a complicar A coisa na minha cabeça Então Eu percebi que pra esse Vamos supor Nessa situação Que eu encontro agora É simplificar as coisas É não tentar Tirar coisas do Sei lá Do rodapé do livro E tudo mais É tentar ser o mais objetivo E o mais específico possível Eu tava passando Do ponto Entendeu? Então Sim, isso acontece comigo Eu acho que acontece Com todo mundo De você estudar muito Pra uma prova E ir super bem Às vezes não estudar tanto Pra outra E ir super bem Ou estudar muito Pra uma prova E ir super mal Ou não estudar E ir bem Sabe? Tipo, essas coisas acontecem Eu acho que acontece Com todo mundo Não tem uma pessoa Que nunca passou por isso Eu acho Se você já passou por isso Ou nunca passou por isso Me conta nos comentários Eu adoro saber Essas histórias de vocês Então Como é que eu lido com isso? Acho que no começo do semestre Eu não tava lidando muito bem Eu tava muito estressada com isso Eu tava muito preocupada Porque a gente não quer Eu odeio pegar exame Eu não peguei exame Até agora Nenhum na faculdade E não é agora Que eu quero pegar Então Tipo, eu falei Não, agora eu vou focar Vou tentar Estudar melhor Sei lá Botar mais qualidade Na hora de fazer a prova Não sei Dormir melhor Não sei Eu tô tentando ainda Descobrir bem O que eu vou fazer Pra tentar ir melhor Nas provas Mas com certeza Estudar é o caminho, né? Não tem como ir bem Numa prova Tipo, com muito conteúdo Sem estudar Tipo, até tem como ir bem Se você for muito sortudo Que não é meu caso Eu não sei chutar É uma coisa que eu não sei Eu não ganho nenhum tipo de sorteio Eu não sei chutar questão Eu não tenho essa coisa de sorte Então o meu negócio é estudar Eu não tenho pra onde fugir Então eu vou tentar mudar meus métodos Depois eu vou mostrar Nos próximos estados de vlogs Se mudando meus métodos Funcionou O que aconteceu Pra algumas matérias Os métodos que eu tava fazendo Funcionaram muito bem Pra alguns assuntos também Mas pra outros nem tanto Então por isso que eu tô modificando, né? Tô vendo o que eu vou Por que caminho eu vou Por onde eu vou Mas Uma coisa é acreditar Que você consegue Não criar um bloqueio Com as provas E com as matérias Porque tem muita gente Que quando vai mal Tendo estudado Cria um bloqueio Fala Não, agora eu vou só mal Vou mal, vou mal É muito pior Quando você pensa assim Você vai ter que pensar Eu vou estudar pra próxima E na próxima eu vou bem Então você não pode Tipo, negativar Todo Todo seu semestre Entende? E também não deixar aquilo Te estressar A ponto do jeito que eu fiquei Que eu não conseguia fazer nada De tão estressada que eu tava Tipo, acabava que eu não conseguia Nem estudar direito De tão estressada que eu fiquei E daí isso só piora a situação Então quando você recebe Uma nota ruim Fala, tá bom Calma, Julia Veja o que você errou O que você pode melhorar E o que você vai fazer Daqui pra frente Pra ir melhor nas provas Você não pode se desesperar Não dá pra Realmente não dá pra se desesperar Você tem que manter a calma Estudar Tentar ter foco na hora da prova Todas essas coisas Que acho que todo mundo já sabe Mas é só pra Tipo, você Quem me perguntou E todas as pessoas Que com certeza Passam por isso Saberem que vocês Não estão sozinhos Bom, gente Então é isso O estúdio de vlog de hoje Nossa, eu tô toda descabelada Vou conversando com vocês E ó, eu vou me descabelando Bom, é isso O estúdio de vlog de hoje Foi quase um Respondendo perguntas Mas falando sobre coisas De estudo Assim, bem específicas E eu vou fazer um Ju responde Então vai lá no meu Insta Arroba Ju Pabs Comenta tudo Que você quer saber Me manda por direct Comenta nas fotos Não sei Vai lá e comenta Me manda Que eu vou fazer um Ju responde Talvez até mais de um Dependendo da quantidade De perguntas Porque eu amei As perguntas que vocês me fizeram Foram super boas Foram muitas E eu fiquei chocada Com a quantidade de gente Do Rio de Janeiro Que me mandou a pergunta Gente, eu amei Eu não sabia que eu tinha Tanto seguidor do Rio Então, um beijo pro Rio Que sempre me Que tá aqui sempre me mandando Perguntinhas E comentando meus vídeos É É isso então Não esquece de curtir o vídeo Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Porque é isso que vai fazer Apareceu um aviso na minha tela agora Porque é isso que vai fazer Com que eu saiba Que vocês gostaram do vídeo E também pode ajudar mais gente Porque o vídeo vai aparecer Pra mais pessoas Então, tipo assim Se você acha que o meu recado Vale a pena ser ouvido Você curte o vídeo Pra mais gente ver E também pra eu saber Ai, todas essas coisas Que vocês já sabem Que acontece quando você curte um vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar por dentro De tudo que acontece por aqui E também ativar o sininho Né, gente Porque sem ativar o sininho Você não recebe as notificações Me seguir nas redes sociais Pra saber quando eu quero Que vocês mandem perguntas Pra interagir comigo Pra me contar as histórias de vocês Eu adoro conversar com vocês Eu demoro pra responder no Instagram Mas eu sempre respondo Eu respondo todo mundo Que me manda mensagem Nem que seja só com o coração Pra você saber que eu li O que você me escreveu Tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo